Flamengo e Bahia, encerrado há pouco com a vitória do Flamengo, onde o contestado Vitinho fez o gol da vitória no 4-3, foi marcado pela expulsão do Gabigol. Olha, vi e revi o lance. O Gabigol, ele tropeça na bola. A mão do jogador do Bahia não tem força suficiente para desequilibrar. Agora, a orientação, estou falando de regra do jogo, a FIFA diz, a falta por empurrão ou puxão tem que ser relevante, clara e preponderante para atrapalhar a jogada. Não foi o caso ali. Ele tentou cavar a falta, uma faltinha boba. O juiz o marcou, segue a vida. O problema é que o Gabigol foi de maneira folgada, ofendeu o árbitro. Flávio Rodrigues de Souza, meu amigo, ele é do quadro da FIFA. Ele precisa se firmar. E cumpriu a regra. Não é aquele, ah, vai para aquele lugar, como a gente conversa num botequim com um amigo. É o desrespeito de um jogador que quer apitar o jogo para cima do árbitro. Se coloque no lugar do juiz. Primeiro, se ele não marca, se ele faz de conta que não ouviu, está vendo? Pesou a camisa do time grande. Se ele não marca, está vendo? É fraco, mediador, não expulsa cedo. Se ele não marca, é banana e aí ele perde o controle do jogo. Cumpriu a regra. Parabéns, Flávio de Souza. E Gabigol, sirva de aprendizado, amigo. Jogue bola, que é o que você sabe fazer. Até mais.